Super ofertas! É na casa, tem na casa, casa grande! Paleta suína com osso e com tolcinho, doze e noventa e nove. Linguiça suína para churrasco, cofrio, vinte e noventa e oito. Salsicha congelada, Wilson, cinco e noventa e nove. Costelinha petisco temperada, saborata, doze e noventa. Lasanha mesana em seiscentos gramas, oito e noventa e nove. Massa espaguete semula yara, um quilo, cinco e noventa e nove. Cerveja Amistel, quatrocentos e setenta e três ml, quatro e vinte e nove. Vem pro Casa Grande! Vem pro Casa Grande!